Comin' through, love is back through, check, pós-eclipse Lua cheia, pleno apocalipse, sublinha as linhas até que a ideia fixe Planando sobre a disputa pelas asas da justiça Vivendo pela graça, pedraça pra cobiça Garrei na cachaça e me esqueci da mese Fugas em massa, buvuca na praça, essa vida regaça Se a alma transpira, o tempo corre, vai, vai O mundo gira e quem conspira cai, cai Sempre melhor que eu, é o neto, lembra que é eu Então corre que eu fiz o tranco e longe é meu Adão pescoço na guerra, tem um plano de fogo No jogo dentro da mente do meu comparsa de terra Imortal, mistério etérea temporal Embriaguez de transparentes, louco, médio, astral Ouvo os bagulho antigo e diz, carai, quebra Que que aconteceu, que isso fez, surtaram? Bebendo e fumando, chorando, fumando e bebendo Esperando, vi as notas juntando, eu não devia tá fedendo Vocês são videntes, não preveram a ressurreição prescrita Debaixo de suas barbas, bem debaixo de suas vistas Oso verso, 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 universal Onde eu levar o nirvana, palco, funeral Oso verso, 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 transcendental O camisa de força, o gema, o santo grau Já passei da fase crente, do altruismo doente Vagando pra rua a noite, tentando calar minha mente Tentei viver de luz, fome gritou, lembrou Jesus Escreve cruz, amém, amém Tenho maçãs perigosas, me alimentam o ego Tenho maçãs grandiosas, que clareiam o cego Mal levanta do inferno, asfalto, eu não me entrego Mesmo se o fraqueja, eu não te nego Só me assiste, lidera essa corte É matreiro, sem contrato, nem pose A hesitação do medo, perpetua a fraude Me dê as chaves, antes que seu tempo acabe Tema morte, astucioso, só Deus tudo sabe A luz que pá de cela é o que me cabe Sobrebozou, você sobrevive pros que pensam Pro maldições que serão bênçãos Eu sempre estive São maçãs São só maçãs Ervas, luz e trevas, ruína, rag clãs São maçãs São só maçãs Dispara no infinito mito, te prende a divãs E aí